Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui. Hoje é 10 de junho de 2020, quarta-feira. Como vocês estão? Semana passada nós tivemos um encontrinho virtual, aquele linkzinho que nós mandamos no WhatsApp para que os pais, que vocês pudessem entrar e conversar com todos os amiguinhos. O que foi que vocês acharam? Mas eu senti falta de alguns alunos. Mas no finalzinho tem uma surpresa para vocês. Bem, vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos fazer a oração do dia? Pegou a mãozinha, pegou a outra, juntou. Bom dia, meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a estudar e a orar. Abençoa a nossa escola e o nosso lar. Em nome de Jesus, amém. Bem, minhas amores, nas aulas anteriores nós estamos vendo as cores. Como as cores? Quando você pinta, quando você desenha, você utiliza muito as cores. E ela tem uma historinha. Isso. Por que que elas são daquelas cores? Eu trouxe hoje para vocês uma historinha que é a batalha das cores. O que será que vai acontecer nessa batalha? Vamos ficar espertos? Vamos ouvir e ver a historinha A Batalha das Cores. A Batalha das Cores. Autora Cláudia Corrêa. No mundo das cores, moravam três cores muito lindas e iluminadas. A cor vermelha tem um temperamento muito forte. Tudo tinha que ser do seu jeito e na sua cor. Já a cor amarela achava que tudo ao seu redor deveria ser amarelo, pois representa a alegria e ilumina todos à sua volta. O azul não pensava diferente e tudo tinha que ser da sua cor, porque afinal o azul representa a tranquilidade e a harmonia. E assim as cores vermelha, azul e amarela passavam horas e horas discutindo qual das cores deveriam pintar todas as coisas à sua volta. E de tanto discutirem, sem chegar a nenhuma conclusão, o vermelho disse, vamos fazer uma disputa? Como assim uma disputa? Disse o amarelo interessado. O vermelho explicou, vamos fazer um campeonato de quem tem mais coisas na sua cor e aquele que tiver mais cores ganha a disputa. Muito bem pensado, disse o azul. E assim começaram a disputa. O vermelho, muito inquieto, disse, eu começo primeiro. A maçã é vermelha como eu. Começou a rir o amarelo. A banana é amarelinha como eu. Agora é minha vez, disse o azul. Está vendo aquele céu maravilhoso? Ele é como eu. Ninguém ganha de mim. E assim as três cores ficaram fazendo disputa entre si, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Quando já estavam cansados daquela disputa, o azul disse, gente, somos todos importantes, cada um com a sua cor e fazemos a diferença aqui no nosso lugar. O que nos torna especiais é sermos diferentes uns dos outros. Por isso, eu tenho uma proposta para vocês. Vamos nos juntar e fazer novas cores. E assim, juntou o amarelo e o azul e o azul, que formou o verde. Depois, juntou o vermelho e o amarelo e formou o laranja. Assim também, juntou o azul e o vermelho e formou o roxo. E assim, o país das cores se tornou muito mais colorido. E todos ficaram felizes, pois as novas cores puderam formar outras novas cores e pintar um belíssimo arco-íris. Assim, terminou a nossa história. Todos somos importantes. Cada um tem o seu papel. O vermelho queria ser só ele, assim como o amarelo e o azul. Só que eles decidiram que juntos eles são mais fortes, assim como os nós. Quando nós estamos em equipe, nós conseguimos de muito mais. Então, eles conseguiram formar o quê? Um belo arco-íris. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus conosco. Muito interessante, né? Toda vida que a gente vê um belo arco-íris, no céu, a gente deve se lembrar de Deus. O quanto ele é maravilhoso. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar muito sobre as cores. Isso mesmo. O que é, tia Gleice? Nós temos as cores primárias, que são aquelas três corizinhas que começaram. O azul, o amarelo e o vermelho. Essas são as cores primárias, que se chamam puras. Isso. Dessas três cores, nós podemos formar outras três cores. Isso mesmo. Quais seriam essas outras três cores? Quando eu junto o amarelo com o vermelho, eu formo laranja. Quando eu formo o vermelho com o azul, eu formo o roxo ou violeta. E quando eu pego o azul com o amarelo, eu formo o verde, que se chama cores secundárias. Aquelas cores que eu formo depois das cores primárias ou puras, se chamam de cores secundárias. Agora vamos lá pegar o nosso livro 2. Este aqui. E vamos para a tarefa da página 12. A página 12, ele quer que a gente faça um experimento. Isso mesmo. Você vai precisar de nove copos transparentes, folhas de papel toalha ou guardanatos, água e corante. Corante alimentício, pode ser tinta guache, uma tintazinha bem clarinha para que você possa fazer esse experimento. É muito fácil de montar. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer junto com o papai e com a mamãe. Aqui é só uma demonstração. Na página 12, está só explicando quais são os materiais. Não esqueçam de preencher o nome e a data de hoje, 10 do sexto. Você vem para a página 13. Na página 13, você tem três fileiras com três copos. Cada fileira dessa, você vai escolher uma cor para colocar em cada ponta e no meio, você não vai colocar nenhuma cor. Você vai colocar o guardanato ou papel toalha e vai observar o que vai acontecer com essas duas cores. Você precisa esperar. Por exemplo, no primeiro copinho, você vai botar o azul com o amarelo. Na segunda fileira, você bota quem? O amarelo com o verde e você vai misturando. Primeiro azul com o amarelo, amarelo com o vermelho e vermelho com o azul. Nas fileirinhas aqui, certo? Dessa forminha. Você vai ficar observando para ver o que vai acontecer. A gente espera que aconteça isso aqui. Vai demorar? Demora um pouquinho. Não é o dia todo, mas você precisa esperar quando você fizer o experimento. Nessa página, ele está perguntando assim. Você vai desenhar como ficou a montagem da sua experiência? Você vai pintar como você fez? Gente, vai ser do seu jeitinho. Se aqui você escolheu o azul e o amarelo, aí você vai pintar do seu jeitinho, tá certo? Isso fazendo as observações. Terminou essa partezinha aqui da página 13, você vem para a página 14. Isso mesmo, na página 14. A página 14 diz assim. Agora, registre o que o meu ser observou ao final do experimento. Escreva o nome das cores que formaram os corpos do meio. Aqui você vai pintar novamente do jeito que você fez. No texto, você vai escrever aqui quais foram as cores que foram formadas. Como é que você pode fazer isso? Com o uso daquelas letrinhas que estão no envelope, que a tia Bruna sempre fala. Você vai montar a palavrinha referente à cor que você formou e depois você vai escrever nesse espaço aqui. Aqui embaixo ele diz assim. O que aconteceu com o nível de água nos corpos? O que foi que aconteceu? Eles permaneceram iguais? Eles diminuíram? Eles aumentaram? Isso é você que vai me dizer, tá certo? Vou ficar. Não aguardo. Terminou a paginazinha 14. Não esqueçam. É um experimento que precisa de tempo. Você faz um horário. Depois de uma hora, até menos, você consegue ter uma visualização bem legal. Terminou a página 14. Você vem para a página 15. Isso mesmo, página 15. Ela diz aqui. O seu professor vai apresentar algumas títulos. No caso, eu apresentei as cores aqui com vocês. Se nós estivéssemos na sala de aula, ia ser super divertido. Agora, nessa aquarela aqui, você vai representar as cores que você escolheu. E a terceira cor que você criou? Você vai criar uma cor. Você vai escolher duas cores que você mais gosta para criar a terceira cor. Muito legal, não é? Isso aí. Vocês vão ter que usar a imaginação de vocês, certo? Certo? Escreva o nome das cores que você escolheu e o nome da cor que você formou. Novamente aqui, com o uso da fichinha lá, das letrinhas que estão dentro do envelope, você vai escrever as cores que você usou para formar a sua terceira cor de sua preferência. Assim, termina a nossa atividade. Não esqueçam, viu? Façam um experimento bem divertido, que vai ser muito legal. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma canção que a Tia Grace cantou lá no nosso encontrinho virtual. Como eu senti falta de alguns alunos, eu quero dizer para vocês que eu estou com muitas saudades. Muitas, muitas, de verdade. Viu? Nós vamos cantar essa musiquinha. Talvez os papais e as mamães até conheçam essa música. Porque papai e mamãe conhecem música demais. Isso mesmo. Vamos aqui... Pronto. Vamos começar a nossa música. Não se admire e sentir a Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Me dar um beijo e partir Foi eu que mandei um beijo Que eu quero me dar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote o álcool no correio Uma frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um dia de beijo Ai, que saudade sejo E assim eu estou de todos vocês Uma saudade sem fim Espero que tudo isso passe logo Um grande abraço Tchau 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 Tchau